Tá com a sacola de pão, você tá destrancando o portão, o cachorro tá do lado de dentro pensando assim, ó, se ele vacilar, eu vou embora dessa porra, é agora. Deixa ele abrir dois dedos a mais, ele vê, né? Você abre a porta, o cachorro... Começa a gritar em casa, porque a família fica puta que o cachorro foi embora. Maria, o cachorro saiu, porra! Lá vem a Maria com as mãos cheias de arroz, eu falei pra cuidar do portão, idiota! Ei, Gleito, cachorro saiu! Já falei pra não deixar essa porra solta dentro de casa!